Fala gurizada, tudo certo? Galera de volta aqui com mais um episódio de The Evil, enfim, a gente tá continuando, de onde a gente parou no episódio anterior, galera, tem que matar todos esses cabeção aqui, o cara ficou flutuando aqui no ar, cara, esse aqui também ficou, e não dá pra botar fé. Não dá pra botar fogo neles, cara, af, cara, assim, é muito bugado, cara, que joguinho bugado, velho, que joguinho bugado do caramba, não vai dar tempo, o magrão vai levantar aqui, ó, ah, deu tempo, af, mano, assim, ó, tá triste, galera, tá triste, tá triste esse gameplay aqui, o jogo tá muito cansativo, O magrão tava pulando, pulando o bagulho ali, eu acho, aham, tava mesmo, cara, vou gastar mais um fósforo aqui, Essa aqui, galera, faz a outra portinha lá, abria, tá fechada, né, eu vou tentar fazer aqui uma, um dardo explosivo, Sobe aí, caramba! Eu preciso de pelo menos uns dois reunidos, cara, senão não tem condições, Olha o magrão subindo aí, ó, não adianta a gente bater neles, cara, porque... Mesma coisa que nada, eles não tem noção de física Agora vai Tem um magrão já aqui, ó Deixa eu descer Não dá pra entrar ali, galera, porque tem um cara lá também Já fiz isso, não se engane, eu já fiz tudo isso Eu morri, pra variar, eu morri Divertido Morreu? Não, cara, tem um cara já subindo aqui, ó Vamos subir de novo, o cara vai gastar as balas do revólver Porque são as que custam menos até esse momento Esse cara aí tá sem cabeça, continua nos perseguindo Eu tenho munição numa arma bem melhor aqui Cara, ele caiu, velho, quando eu ia atirar Aí, cara, a gente acerta na cerca, velho, olha só É bizarro demais Esse jogo não tem física, cara, ele não foi feito pra isso As balas atravessam os caras e não acertam É bizarro, o cara é cansativo demais Vou trocar aqui, galera, vou pegar a Magnum Porque tem um carinha aqui, eu não tô muito afim de me estressar com ele, não Ah, eu não troquei, cara O que eu fiz aqui, hein? Tipo, no Resident Evil, pelo menos, se atirava na perna, o cara caía Os caras aí, como eles não são de verdade, eles são só parte do pesadelo do cara Eu acho que talvez a lógica que eles quisessem explicar isso é Aff, mano, assim, ó Magnum, ok Magnum Então Funciona Magnum Aff, mano, assim, ó Não tem, cara De vez em quando se atira no cara O cara explode, praticamente Aí se tem que atirar no cara que você quer matar Não faz nada, cara Cara, eu me estresso com esse jogo, cara Esse jogo assim, ó Ah, cara, é pra zoar com o jogador, cara É pra zoar com quem tá jogando, cara Não tem fundamento, cara É sério, galera Eu vou gravar desde o início Vou usar a Magnum, tá No NPC pra vocês verem Tá Só pra vocês terem noção do que acontece Eu já gravei no episódio anterior, inclusive Agora eu fui usar no cara que eu queria matar E não faz nada Nada, cara Aqui, ó Bodega da arma Vamos lá Olha só Olha só, cara Olha o estrago Olha o estrago Aí o cara atira naquele que tem que causar esse estrago O jogo não faz E eu não entendo com a moral disso, cara É só pra estressar quem tá jogando Não tem outra explicação, cara Cara, esse jogo é medíocre, velho Assim, ó Na boa, velho Esse jogo é muito medíocre Vou gastar toda a munição aqui Azar Eu guardei ela E vocês viram, né Ela bateu em algum lugar ali E não acertou o cara Eu acho que bateu na cerca A cerca deve ter assim, ó Uns dois metros de projeção ali Que a gente não vê E que a bala não atravessa De novo, galera Aqui, ó Outro teste, tá Beleza Sobrou uma bala O que que eu vou fazer com essa bala, cara? Vou puxar aqui, ó O revólver Beleza Vou gastar as balas do revólver agora E vamos chegar lá de novo Vamos chegar Vamos atirar no cara E vamos ver o que acontece Não, cara Eu gastei a última bala da Magnum Que porra, velho Que saco E eu tô com o revólver selecionado, cara Cara, esse jogo não dá, cara Não dá, velho O cara se estressa demais Cara, minha notinha já ficou lá na PSN Eu dei uma estrelinha Se eu pudesse eu não dava nenhuma Esse jogo é só estresse, galera É só perda de tempo História medíocre Jogo medíocre igual, cara Na real, galera Não dá, não dá mais vontade de jogar, entendeu? Não é a má vontade, cara Não dá Eu só tenho que terminar o gameplay dessa bosta Pra não deixar Pra não deixar A série sem um final E... Já era, galera Já era, não tem mais Eu tava pegando ali o guardanau, tá ligado? Mas... Ah, velho Tentar pegar de novo aqui Agora vocês já sabem o que vai acontecer, né? Deixa eu ver se eu consigo Não tem nada Não tem nada, velho Eu sei que o cara vai entrar aqui Que vai ter a porra de um NPC aqui, ó O cara não consegue pular a grade Os NPC conseguem, a gente não Beleza Então, outra coisa que não tem explicação nenhuma Como escapar? Não tem como, ó E lá já surgiu, galera Beleza Beleza, ó Dois tirinhos Com a Sniper ele morreu Aff... Tem alguém me atirando Não dá pra ver Ah, sério Cara, agora tem outro inimigo ali Ih, não dá pra pegar A arma aqui, né? Tipo, ela só existe no plano deles lá Na nossa imaginação, quem sabe? E bora lá, correr, correr sem sentido Esperar novos NPCs surgirem Pra onde que eu vou, ó? Eis que surge a pergunta O que fazer agora? Não, não era nada aqui em cima Descer tudo de novo Continuar correndo Não sei Acho que é aqui, hein? Ele já tá cansado? Não sei Acho que é aqui, hein? Então, galera Mais um mapa Mais uma área com... NPCs pra matar Vamos lá, né? A gente vai ser atacado A gente... Não tem alternativa A gente vai ser atacado E olha só, esse aí ataca e morre Muito divertido, cara Muito divertido Agora, galera Vamos lá A gente vai morrer umas 10 vezes Até assim O cara se dá de conta Que tem que fazer alguma coisa Ou não tem Vocês viram que não tem como fugir aí Do boneco Vou derrubar esse aqui Aí, beleza Cadê o monstro? Aí Quem sabe ele fica aí comendo Tem uma garrafa aqui Será que a gente tem que distrair ele, cara? Será que é isso? Poxa vida, cara Tem mais um aqui, cara É, parece que é isso mesmo, hein? Devia ter atirado ela Noutra direção Cara, eu vou derrubar esse aqui E rezar Rezar, 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 rezar Que ele não venha na nossa direção Porque senão a gente vai ter que jogar tudo de novo Não, acho que ele foi lá, cara Corre, animal E beleza Galera, eu vou ficando por aqui Já fechou o nosso tempo Enfim Próximo episódio A gente continua com essa história Sem perna em cabeça Valeu, falou Deixem seus comentários aí Tá, eu vou Cara, eu tô até pensando em gravar O final desse jogo Sem áudio, galera Porque não tem saída Eu vou continuar xingando Essa bosta de jogo Até o final, galera Não tem alternativa Tá de saco cheio Dos meus comentários aí, né Então, cara Baixo volume Sei lá Não tem alternativa Cara, eu vou continuar xingando Esse joguinho Até acabar Falou, então Até mais